Wagner Lima, muito boa tarde, futebol espanhol? Muito boa tarde, Flávio Prado, boa tarde também aos amigos do Jovem Pan no Mundo da Bola. Fim de semana da 22ª rodada do Campeonato Espanhol. E daqui a pouco, a 1h15 da tarde, horário de Brasília, o Barcelona vai entrar em campo, Flávio, para enfrentar o Alavés fora de casa. Esse jogo que já é definido, né, será a final da Copa do Rei. Os dois times vão disputar o título da Copa do Rei no dia 27 de maio, ainda sem local definido. O Barcelona no Campeonato Espanhol, vice-líder com 45 pontos, é o melhor visitante da competição, com 24 pontos ganhos em 11 partidas, e busca agora a melhor sequência desta temporada do Campeonato Espanhol. Já são 10 jogos sem derrota, com 7 vitórias e 3 empates, 10 jogos de invencibilidade. Mas, Flávio, quem é o líder do Campeonato Espanhol ainda é o Real Madrid, com 46 pontos, um a mais que o Barcelona. O Real Madrid também entra em campo hoje para enfrentar o Osasuna. Hoje joga mesmo, né? Será? O Real Madrid não joga mais, pô. É, Flávio, já são duas semanas, 15 dias, sem bola rolando pelos lados do time merengue. Então, o Real Madrid entra em campo às 5h45 da tarde, no horário de Brasília, e o Real Madrid, apesar desta liderança do Campeonato Espanhol, amarga 82 dias, sem vitória, fora de casa. Tirando o Mundial de Clubes, né? Que era campo neutro, mas atuando em Liga dos Campeões, Copa do Rei e Campeonato Espanhol, o Real Madrid não vence há 82 dias. A última vitória foi diante do Sporting de Portugal, pela Liga dos Campeões, em novembro do ano passado. Mas, para o jogo de hoje, Flávio, o Sérgio Ramos vai completar 500 partidas com a camisa do time merengue. E ele já balançou a rede 66 vezes, foram 43 gols de cabeça e 6 gols decisivos em finais de campeonato. É, o Sérgio Ramos fazendo história mais uma vez aí, agora com a camisa do Real Madrid. O jogo, como você disse, né? Na semana passada, contra o Celta de Vigo foi adiado por causa das chuvas, o estádio Balaídos sofreu danos. Essa partida ainda não tem data para ser remarcada, né? Então, o Real Madrid já está duas semanas sem disputar um jogo e já tem dois jogos a menos que os demais adversários do Campeonato Espanhol. E o jogo contra o Valencia, que havia sido adiado por causa da disputa do Mundial de Clubes da FIFA em dezembro do ano passado no Japão, já tem data, vai ser realizado no próximo dia 22, então, duelo contra o Valencia. E, Flávio, você lembra de algum amistoso entre Real Madrid e Barcelona? Jogo amistoso entre as duas equipes? Não, eu não tenho amizade nenhuma. É, Flávio, 25 anos depois pode acontecer novamente um jogo amistoso entre Real Madrid e Barcelona. Isso pode acontecer no meio da temporada, no início da pré-temporada, da próxima temporada, em julho, agosto deste ano ainda, quando as equipes se preparam para o início da próxima temporada. Então, geralmente, grandes clubes como Real Madrid e Barcelona vão disputar jogos nos Estados Unidos. E o torneio internacional deste ano será realizado também nos Estados Unidos, em Miami. E a organização já estuda aí o grande evento entre Real Madrid e Barcelona, torneio amistoso. Mas aí, toda a estrutura de showball, Flávio, com intervalos gigantescos, com shows... Proteção policial e tal. Também. Valeu, Agda, obrigado. Um abraço.